Já foi tirado, já tá aí. Agora puxa aí pra gente o samba que você vai levar na Marquês Tapucaíba. Agora tem mais só na Avenida, olha aí gente. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Vamos com o repórter Ana Maria Badaró. E tá chegando a hora da Deja Flor de Nilópolis entrar na Marquês Tapucaíba. A comissão de frente da Deja Flor que vem com o enredo Ratos e Urubus, larga a minha fantasia, vem assim, olha, olha aqui, o Ricardo Amaral é o modelo. A roupa dele está parodiando o uniforme da Columbo, só que tá mais limpinho, né Ricardo? Pouquinho mais limpinho, mas já tá meio sujinho, que eu cheguei cedo aqui, então já deu pra dar uma sujadinha nele. Já chegou na Avenida bem cedo? Cheguei bem cedo. Mas Ricardo, você ontem destilou pela mocidade, com quem fica o seu coração na realidade? Veja a flor ou a mocidade? Ontem eu era apoio técnico da mocidade, quer dizer, eu era namorado do meu amigo Paulinho Maravilhoso. E hoje não, eu sou casado com a Nisa Brão Davi. Não tem fidelidade nisso não, como é que é? Ah, mas tem negócio de fidelidade só no casamento, não. Por acaso tem um cigarro aí. Peraí, só um minutinho que a gente tá conversando aqui. Uma coisa, Ricardo, qual a avaliação que você faz no carnaval, já que a gente tá chegando ao final da festa? O carnaval aqui na passarela, eu acho o seguinte, a Rio Tour exagerou na organização nesses últimos anos. Então a passarela perdeu o charme, perdeu aquela coisa engraçada das pessoas se visitarem, das pessoas passearem, fazer um verdadeiro desfile no intervalo. Então eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro devia se preocupar mais em organizar seu país e deixar que a passarela do samba ficasse mais espontânea, mais divertida como ela era antes. Eu acho que a passarela do samba hoje tá maravilhosa em termos de escolas, mas tá chata em matéria de ti-ti-ti. Você diz que tá muito selecionado, a pista tá vazia, a pista tá vazia. Veja, a pista vazia. Antigamente as pessoas se encontravam, se falavam, trocavam uns adeuzinhos, as mulheres bonitas circulavam. Era muito engraçado aquele negócio, quer dizer, o carnaval tem que ter essa coisa. Nós não adianta querer deixar o carnaval organizado, tinha o Banco Central. Vamos fazer Banco Central, Banco Central e Carnaval, Carnaval, pô. Ok, Ricardo, um bom desfile pra você, outro pra você. Rede Baixete, Carnaval, Brasil. Bom, vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Tá combinado? ...de sapucaí com os fogos já estourando pela Beija-Flor de Nelópolis, que traz o enredo Ratos e Urubus, larguem minha fantasia. E se o Joãozinho tem no Carnavalho da escola é um defensor intransigente do luxo, como é que essa história de lixo, o repórter Leila Cordeiros? Pois é, vamos conversar agora com o presidente da Beija-Flor, Anísio Abraão David. Anísio, a tradição também teve o mesmo problema, tinha o carro representando o Cristo. Só que ela também entrou na justiça e ganhou, e trouxe o carro pra avenida. Por que a Beija-Flor não fez o mesmo pra conseguir trazer o Cristo sem o plástico? É que o João já tinha mexido no Cristo. Então, por impossibilidade de reformar outra vez, o João achou que a faixa que ele colocou ali tem o símbolo daquilo que nós queríamos no carro, que é mesmo proibido, olhai por nós. Então, é o que o Cristo iria pedir às autoridades que olhassem por esse povo miúdo. E tá aí. Obrigada, Anísio. Vamos agora com a Isabela Scalabrine. A Beija-Flor vai entrar na avenida um lixo, mas o puxador de samba da Beija-Flor, o neguinho da Beija-Flor, vai estar um luxo, olha só. Ele está num linho branco, impecável e cheio de ouro. O neguinho da Beija-Flor, que está na escola há 15 anos, disse que não pode tirar o ouro, porque dá muita sorte pra ele. Pia Falvo. Vejam só, gente, o aparato. O aparato pra Xuxa conseguir chegar no carro alegórico que ela vai desfilar. Foi preciso fazer um cordão de isolamento. É muita gente que veio ver a Xuxa. Olhem só. A Xuxa desfilou da vez passada, ontem, na tradição, como deusa, sozinha. Hoje ela vai estar em casa com a turma toda, com as paquitas, né? É melhor desfilar com a turma ou sozinha? Você acha que é diferente? Eu nunca desfilei com a turma, vai ser a primeira vez. Agora, é sempre bom estar com elas, porque elas transmitem uma coisa de alegria comigo, eu me sinto bem mais à vontade. Mas ontem eu me soltei, soltei a franga, sabe? Via todo mundo, ao mesmo tempo não via ninguém. Estava pulando, pra caramba, acredito que vai ser a mesma coisa agora, porque eu estou me sentindo, sabe, tipo, sei lá, meu terreno. As paquitas estão desfilando pela primeira vez, não é isso? Primeira vez, uma emoção, tá nervosa? Pô, nervosa, é brincadeira, gente. Bom desfile. Rede Globo, Carnaval 89. E aí, Maracuí, Sênios. A beija-flor está maravilhosa, representando os gari, que é as pessoas que servem a gente. Qual é o teu grito engasgado aí da beija-flor? Dá esse recado. Liberdade para a beija-flor. Isso aí, eu te falo com a puriga. Pera lá, vamos mostrar novamente. Mesmo proibido, olhai por nós. A beija-flor sai com o Cristo, coberto, mas vem com o Cristo. Daqui a pouco, entra na Marquês de Sapucaí, a beija-flor de Nilópolis. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí. Próxima atração, a Rede Manchete. Autores do Zamba em Rendo, Betinho, Clivaldo, Zé Maria e Osmar. Quatro mil figurantes em 33 alas. Você sabe que ele está cantando, né? Puxando o Zamba da beija-flor, né? É o neguinho, o neguinho da beija-flor. A beija-flor sai com o Cristo, coberto, mas vem com o Cristo. A beija-flor sai com o Cristo, coberto, mas vem com o Cristo. Mostra o contorno de uma enorme bunda e uma bunda do tamanho que o Brasil tem muita sujeira nos destinos para ser expelida. Somente as águas da bacia do Amazonas e do Flávio poderão lavar tantos experimentos Ou então, a grande energia do nosso povo quando ele tiver consciência de sua força ou do seu valor Por enquanto somos ainda gigantes que acordou e está levando tanta porrada Está sendo tão sacaneado que de repente fica inerte É preciso afinitá-lo para que comece a reagir É a obrigação de todos nós participar desse trabalho Cada um deve agir a sua maneira Do nosso caso nós sabemos fazer carnaval, é o nosso ofício Que seja através dele então que a gente protege Esperamos assim contribuir para espetar os gigantes que somos nós Então lançamos o grito, ratos e rubus larguem a minha fantasia Será o lixo do luxo Será o luxo do lixo É muita coragem do Joãozinho Esse protesto do Joãozinho não é só em relação politicamente ao Brasil É em relação também ao que fizeram com ele com tanta credibilidade Gastando pouco dinheiro acusá-lo de ter que introduzir o luxo no carnaval E o Joãozinho saberá introduzir tanto luxo quanto lixo chinikau da perna e cruz aoIGAR E caindo o pulo Viva o corpo Viva o meu corpo Viva o documento Divamento do povo A loucura é geral É geral Pra quem crie a tua sozinha de agonia, deixa eu me mostrar meu cartão Mas eu te quero ter frio, alegria e manifestação